Primeiro, a gente poderia dizer que só existe um esforço, vamos dizer assim, de cada atleta de batendo os recordes, de poder bater suas marcas, mas junto disso existe tecnologia, tecnologia da fisiologia do esporte, a tecnologia, vamos dizer assim, em muitos e muitas décadas, nós não tínhamos, por exemplo, o apoio de psicólogos nas equipes olímpicas e num determinado momento passa a se ter, porque começa a se entender que esse apoio é importante, isso não deixa de ser uma evolução não só científica, mas tecnológica, o uso de determinados aparelhos, equipamentos para poder, vamos dizer assim, capturar e desenvolver ao máximo a capacidade de cada indivíduo, o entendimento de como o cérebro funciona para cada tipo de atividade esportiva e tentar, por exemplo, atividades que exigem mais foco, outras atividades que exigem, por exemplo, multifoco, atividades que exigem, vamos dizer assim, uma explosão muscular maior e aí entra não só a fisiologia, mas a neurofisiologia muscular, fisiologia, tecnologia dos equipamentos que se usam, por exemplo, desde a roupa, se a gente for pegar o início dos Jogos Olímpicos e hoje, os calçados, a roupa que hoje permite uma transpiração mais fisiológica...